Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para o nosso curso sobre vírus. Vírus, pessoal, vem do latim, que significa veneno ou também toxina. Os nossos vírus são pequenos agentes infecciosos. Eles podem medir de 20 a 300 Nm de diâmetro. Eles apresentam um genoma que pode ser constituído de uma ou de várias moléculas, tá ok? E essas moléculas de ácido nucleico podem ser tanto o DNA quanto o RNA. Só que eles podem apresentar forma de fita simples ou forma de fita dupla. Então, pessoal, esse é o nosso vírus, do latim, veneno ou toxina. Então, os ácidos nucleicos do vírus, geralmente, apresentam, revestido por um envoltório proteico, formado por uma ou várias proteínas, no qual pode ainda ser revestido por um complexo envelope formado por uma bicamada lipídica. Aqui, a gente consegue observar um vírus, não o genoma dele, porém, todo o genoma dele possui esse envelope, tá ok? Os vírus é uma partícula, então, basicamente proteica, que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios intracelular. Isso significa que ele somente se reproduz pela invasão e progressão de controle da máquina de autorreprodução celular. Então, pessoal, sem o vírus estar dentro da célula, ele não consegue se reproduzir. Eu trouxe o esquema dos três principais vírus pra vocês, tá ok? Observarem cada um deles. Só que, durante o nosso curso, nós iremos estudar morfologicamente e funcionalmente todos os tipos de vírus, tá ok? Então, só lembrando que os vírus são parasitas obrigatórios, tá ok? E isso significa que eles só conseguem se reproduzir pela invasão e processão do controle da máquina de autorreprodução da célula. E o termo vírus geralmente refere-se às partículas que infectam eucariontes, ou seja, organismos cujas células têm carioteca. Enquanto o termo bacteriofago ou fago é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes, domínios das bactérias e arqueiae. Então, pessoal, o vírus, eles se referem aos que se infectam os seres eucariontes e os bacteriofagos, ou também chamados apenas de fago, são aqueles que infectam os procariontes. Então, tipicamente, essa partícula carrega uma pequena quantidade de ácido nucleico, seja DNA ou RNA, ou até os dois. Sempre envolto por uma cápsula proteica denominada capsídeo. Aqui a gente consegue ver a morfologia de um vírus, aqui a gente consegue ver as glicoproteínas, o envelope, o RNA, o capsídeo, a matriz e as transaps reversa. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver a morfologia total de um vírus e a maioria deles são encontrados dessa forma. Nesse curso, o que nós vamos aprender, pessoal? Conceitos iniciais, antes de qualquer coisa, para vocês ficarem prontos para aprender os conceitos mais profundos de vírus, as taxonomias dos vírus, vírus com seres vivos ou não são? Genoma e vírus, morfologia e estruturas do vírus, replicação dos vírus, a origem dos vírus, agentes infecciosos subvirais, doenças humanas virais e vamos ter questões resolvidas do Enem para vocês verem como são aplicadas e quais questões do Enem, como elas caem no Enem. Ok, pessoal? Então, após ter concluído este curso, você será capaz de entender todos esses processos dos vírus, além de estar preparado para responder as questões do Enem, voltado ao metabolismo energético dos vírus, com total confiança e conhecimento. Não deixe para depois, venha agora e comece este curso e esteja preparado. Lembre-se que seu futuro começa hoje, pessoal. Então, vamos para o nosso curso? Estarei ansioso esperando por você.